Bom pessoal, meu nome é Bruno, sou médico otorginolaringologista, vou falar um pouquinho dos cuidados do pós-operatório da cirurgia de septo e turbinectomia, que seria correção do septo e uma diminuição volumétrica das conchas inferiores. Primeiro de tudo, você vai fazer a cirurgia, você tem alta no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, se for feita a cirurgia tarde, por exemplo. Não tem tampão no seu nariz, isso é extremamente importante. Antigamente utilizava-se tampões, hoje, como nós trabalhamos com câmeras e essas câmeras são de alta resolução, eu tenho controle de todo o meu campo cirúrgico, então não preciso mais de tampão. Três, você vai fazer o uso do sprint nasal com silicone que fica aqui no septo nasal, ele é fixado com um ponto aqui. Vai voltar comigo entre 7 a 10 dias no meu consultório, onde eu vou remover esse sprint. A remoção é muito tranquila. E eu diria que o desconforto é mínimo. Você vai ter que lavar o nariz com soro fisiológico, seja utilizando a seringa de 20 ml, seja utilizando o dispositivo nasoar. Se for a seringa de 20 ml, o que é importante? Umas 3, 4 vezes ao dia. Se for nasoar, umas 3 vezes ao dia, porque é alto fluxo e baixa pressão. Isso aí é muito importante. Esse cuidado é essencial, porque diminui a formação de crostas. E a formação de crostas pode acontecer até 2 meses aí da cirurgia. E ali fica uma secreção retida e não raro, pode dar um cheiro ruim no nariz. Então não se preocupe, isso é normal, isso faz parte da cicatrização. Inclina a cabeça para frente, abre a boca, aperta delicadamente, porque a gente quer alto volume e baixa pressão. Se você apertar muito forte, dá alta pressão e dói o ouvido. Depois você vai repetir do outro lado. Inclina a cabeça, abre a boca e aperta delicadamente. Não aperta com tudo. Uma coisa que eu percebo no meu dia a dia, quando o pessoal vai lavar o nariz com um fluxo um pouco menor, que são as seringas de 20 ml, uma tendência das pessoas é fazer a lavagem nesta angulação aqui. Lembrar que o nariz, ele não é para cima. O nariz é algo mais reto aqui. Então o nariz é algo reto. Evita então apontar para cima, que é uma tendência das pessoas, e tenta fazer uma lavagem assim, tá? Mais reta. Sempre fuja aqui do septo, que é do centro, onde tem o septo nasal, pois aqui dói, que pode machucar, que pode ter alguns vazinhos. Então sempre paralelo ao céu da boca, da nuca inclinado para cima. Uma outra coisa que pode acontecer é o paciente sentir uma certa dormência aqui nessa região. Isso é extremamente esperado, porque muitas vezes a gente vai tirar uma região que chama crista maxilar, e muitas vezes a enervação, nervinhos daquela região, acaba sendo um pouquinho afetada, e pode dar a sensação de que está meio adormecido. Isso é passageiro e isso vai melhorar. Depois da cirurgia, você pode dirigir, você pode fazer as coisas do seu dia a dia. Só vai evitar, especialmente na primeira semana, é claro, pegar peso excessivamente. A academia, eu libero depois de 21 dias da cirurgia, ou seja, 3 semanas. Você pode fazer todo e qualquer tipo de exercício, sem problema algum. Na imensa maioria das vezes, os pacientes só precisam de dipirona, porque você tem um leve desconforto aqui na região do nariz. Dipirona ou paracetamol já resolvem a maioria das vezes, ou em um ou outro paciente, o toragesic vai ser muito bem-vindo. O toragesic é um anti-inflamatório, que eu ponho um comprovídeo debaixo da língua de 8 em 8 horas, mas só naqueles casos que não melhora somente com um analgésico simples. Também eu deixo o oximetazolina ou o aturgil, 2 jatos e caranarina de 12 em 12, porque isso diminui um pouquinho a babação de sangue, e isso também melhora um pouquinho a respiração do paciente, já que ele vai estar com o sprint nasal. Você vai utilizar esse vasoconstritor somente por 5 a 7 dias. Lembre-se disso, porque é um medicamento que nós colocamos, vira e mexe nas redes sociais, que ele não é interessante para a saúde, porque dá rinite medicamentosa, mas se usado, com prescrição, bem orientado, é um ótimo medicamento. Desde que utilizar por 5 a 7 dias no máximo. E o que é esperado? O esperado é, o paciente faz a cirurgia, ele sai respirando bem, depois dá uma enxada por dentro e ele fala que, nossa, fiquei com o meu nariz trancado. Volta no meu consultório com 7 a 10 dias, tira o sprint nasal, tirando o sprint já melhora muito a respiração. Ele sai extremamente feliz do consultório. E depois, ao longo do tempo, diria que depois de 3 semanas, mais ou menos, começa gradativamente melhorando cada vez mais. E quanto mais lavar o nariz, quanto melhores os cuidados que você tem no pós-operatório, melhor será a cicatrização. E essa qualidade respiratória vai melhorar muito. E a cicatrização é algo gradativo. É algo que vai aos poucos. Depois de 3 semanas, vai melhorando, melhorando. E eu diria que até 2 meses pode ir formando crostas. E é um processo gradativo que vai melhorar e você vai ficar muito bem. Se você conhece alguém que vai fazer esse tipo de cirurgia, mande esse vídeo para ela, porque tem uma série de orientações que eu acho que vai ajudar bastante. Principalmente se você é meu paciente e você vai ser submetido a esse tipo de cirurgia. E não esqueça de dar um like. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de fazer seu comentário aqui embaixo. Se você fez algum tipo de cirurgia. Que o YouTube acaba entendendo que isso é importante. E acaba para frente. Que acaba sendo interessante para o crescimento do meu canal. Um abraço a todos.